A mudança faz parte das comemorações de 121 anos de república no Brasil. O governo do estado pediu pelo segundo ano consecutivo a homenagem à cidade natal do proclamador Marechal Deodoro da Fonseca. É uma homenagem muito justa, haja vista que a gente tem a grande honra e a satisfação daqui, nosso estado de Alagoas, o primeiro presidente da república ter sido um alagoano, onde Marechal Deodoro realmente através daquela sua ação importante naquele momento, ele fez com que a república realmente pudesse assim existir. Eu acho que nessa forma, esse simbolismo e essa homenagem que se dá a Marechal Deodoro e a própria cidade de Marechal Deodoro, o estado de Alagoas, fazendo com que esse resgate, fazendo com que realmente essa lembrança daquele grande momento possa estar sempre na memória do alagoano. O presidente do parlamento alagoano ressaltou a importância do município e da data para o Brasil. É o berço aqui da nossa república, uma cidade histórica que tem muito a contribuir, inclusive, com o patrimônio histórico, geográfico, cultural, com o seu artesanato, com os seus valores. Portanto, eu acho uma iniciativa louvável do governo do estado de Alagoas, que é a Assembleia Legislativa, de forma unânime, apressou-se para homenagear essa cidade histórica tão importante aqui no nosso acervo cultural do estado de Alagoas.